Bom dia! Bom dia, pai! Que frio! Nossa, é muito cedo, pai! Apaga a luz! Quero dormir mais 30 minutos! Bom dia, pai! Bom dia! Já acordou? Acordei de repente! Oi! Fala mamãe, 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 mamãe! Vou falar papai agora, só te raiva! Não, não, não! Mamãe, mamãe, mamãe! Tô cheirosa! O que que o pai fez em você? Já treinou toda a fitness? Já, tô fina já! Já tá até no suquinho de laranja, deixa eu ver! Já paguei pra semana inteira! Comprei aqui meu café da manhã, almoço e janta! Ovo com suquinho de laranja? É! Peixe pra almoçar! Hoje não tem frango, hoje é peixe! Ah, tô triste! Peixe acabou! Ó, comprei um pão pra você, ó! Pra você, pra mim não! Queria franco! Fala galera, bom dia! Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco da nossa rotina da manhã Vocês sempre pedem pra gente mostrar pra vocês rotina da manhã, rotina da noite Então hoje eu vou mostrar a rotina da manhã Nossa rotina muda a cada dois, três meses A que eu vou mostrar pra vocês hoje talvez não seja a nossa rotina da manhã daqui uns dois meses Já vai mudar de novo! Hoje, por exemplo, foi um dia normal da nossa rotina Cláudia acordou, foi levar o Maikito na escola, foi na academia fazer a sua vida fitness Agora vai pra cama dormir! Passou no mercado e comprou 800 ovos É, eu vou ver se o mercado vende uma galinha Porque no ritmo que eu tô aqui de ovos Ficar comprando ovo todo dia Boa, vou comprar uma galinha! E eu acordo com a Laurinha todas as manhãs como vocês viram Aí a gente desce e a gente consegue tomar café junto Todos os dias a gente toma café junto A gente almoça junto A gente lancha junto E a gente janta junto Muitas vezes a gente não janta, a gente come um lanche Mas a gente sempre tá junto Tamo junto Cuidado pra não deixar cair esse ovo, hein, mano Nossa, essa salada muito boa que a Cláudia tá comprando no mercado que já vem pronta Olha que legal Vem alface, vários tipos de alface Vem frango cortado, pedaço de torrada, vem queijo Aí você abre, mistura tudo e come E agora eu vou mostrar o nosso café da manhã pra vocês O que a gente costuma comer de manhã Eu, pra começar a manhã, sempre como duas frutas Um kiwi e outra fruta Às vezes banana, às vezes mexerica, tempera, às vezes maçã Hoje eu vou comer mexerica e um kiwi Como é que fala mexerica na sua cidade? Bergamota, mexerica? Escreve aí nos comentários pra gente Ovo que não pode faltar, né Normalmente eu como dois ou três ovos E a Claudete também Só que ela tira a gema Ela só fala com uma gema E eu como com duas gemas Gema, gema, gema Gema Eu costumo comer pão também toda manhã Eu costumo comer pão de forma Mas hoje como a Cláudia comprou esta baguete maravilhosa Eu vou comer baguete com um pouco de queijo E o ovo virado da Claudete Virado não, mexido Mexido As galinhas devem ficar bravas comigo, né, mano? Vamos te chamar ovo de virada Olha lá o mexidão da Claudete Tá fazendo todos juntos? O meu e seu? Sim Tem quantos aí? 5 ou 6? É... 5 Quero 2,5 Vou te dar 2 Quero 2,7 Ó, vou te dar isso aqui, ó Que isso? Kit beleza, limpeza de poros Alface no olho? Que que é isso? Ó Ah, é a máscara preta? Eu acho que é a máscara preta Eu comprei, ó Porque eu vi a fotinho, ó Quero te ver assim, ó Vamos arrancar barba e tudo, ó Vamos provar? Vamos Aí eu olhei lá e falei Ah, eu vou comprar pra provar Galera, eu não sei vocês Mas eu tenho muito cravo no nariz Cheio de ponto preto, ó Cada 2 semanas mais ou menos Eu coloco aquele colante pra arrancar Só que a Claudete vai comprar agora Essa máscara preta muito style Vamos ver se funciona Depois a gente vai testar ela Esse é o nosso café da manhã, galera Eu começo sempre comendo fruta Aí depois vem pão com queijo, pão com ovo Café style O da Claudete é parecido Ela só muda o pão dela Que é integral fitness Mostra esse pão aí Olha como ele é grosso Nossa Com cereais aí Você passou tomate também, né? Eu passei tomate Quer tomate triturado? Tomate ralado Suco de laranja e o café Café não pode faltar, né? Cadê o meu cafezinho, pai? E o café da Laurinha? Ó Ó o que eu comprei Biscoitinhos pra beber Biscoitinhos pra beber Biscoitinhos pra beber Biscoitinhos pra beber? A partir de quantos meses? Nossa, muito cheiroso A partir de quatro meses se quiser Ele dissolve no leite E a partir dos oito meses dá pra ela comer puro Tu vê? Mas... Ou se não Aqui tá falando que se no caso da gente controlar ela Vigiar ela Pode dar diretamente assim pra ela comer Vamos comer uma? Ai, obrigado, mãe Até que enfim Ó quem lembrou de mim nessa casa Que que você tá jogando? Moto Jogo da moto? Uou Parece o Trials Evolution Nossa, Marcos profissional da moto Ih, ficou preso E agora? Agora Aperta essa mola aqui e vê o que acontece Você vê? Ih, ele só pula Ficou preso Vai ter que recomeçar Ah, cuidado Ah E esse peixe já tá pronto? Uou Deixei com cebola e limão E salada Incrível, Craldete Hoje não tem frango Você come de avental? Ah, eu já tô arrasando no modelito aqui Esqueceu? Nunca uso Não sei por que que eu coloquei hoje Não sei por que que eu coloquei hoje Quer um café Laura Shhh 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 Se você chegou até aqui Escreve nos comentários Rotina Style Pra gente ficar sabendo Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho